Vamos rever a beatificação de Dom Viçoso em 1999. Dom Viçoso foi o sétimo bispo de Mariana nomeado em 1843. Foi um grande educador, criou em Minas Gerais o primeiro colégio feminino, ganhou o amor e admiração do povo que quando faleceu já era considerado santo. A beatificação de Dom Viçoso ganha novo incentivo. O processo de beatificação de Dom Viçoso está em andamento desde 1916, quando foi iniciado por Dom Silvério. Na nova fase do processo, um estudo pormenorizado e minucioso sobre suas virtudes foi entregue à Sagrada Congregação dos Santos de Roma para avaliação da Santa Sé. Ultimamente foi escrito o capítulo referente às virtudes de Dom Viçoso praticadas em grau heróico. Este trabalho foi feito pelo professor Maurílio Camelo, mas foi redigido em língua portuguesa. E por isso, os padres lá da Sagrada Congregação pediram que ele seja vertido para a língua italiana. Essa tradução está em fase final e a gente aguarda que neste ano de 1999, este trabalho seja finalmente entregue lá para avaliação devida. Sétimo bispo de Mariana, a Dom Viçoso são atribuídas graças e curas. Entre elas, a Arquidiocese de Mariana registra a melhora de Dom Luciano Mendes de Almeida após o grave acidente automobilístico sofrido por ele em 1990. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, quando sofreu aquele desastre automobilístico, sentiu a proteção do santo, quando sujeito a uma infecção generalizada e já desesperançado pela medicina de recuperação, levamos para ele a cruz de Dom Viçoso. E ele sentiu que a partir daquele momento em que a cruz de Dom Viçoso passou a acompanhá-lo, ele sentiu uma regressão assim na sua infecção e finalmente pôde recuperar toda a sua saúde. Enquanto a Santa Sé não dá o veredito final, os marianenses aguardam. E guardam grande devoção àquele que por 31 anos trabalhou em prol da superação das carências locais.